E aí pessoal, aqui quem fala é o Breno, fundador da Vencer Trader, o canal que tem o objetivo de compartilhar informações focada na psicologia dos quindos. Essa metodologia aí, que se realmente for levada a sério, se realmente você estudar, praticar, você vai ter um grande resultado. Você vai conseguir operar de forma mais tranquila, de forma mais leve, de forma mais consciente, sabendo o que deve ou não ser feito. Porque a psicologia dos quindos, ela busca racionalizar tudo, desde um pavio até as movimentações dessas velinhas aí, que a gente chama de quindos. E é por isso que isso favorece que suas operações se tornem mais leve, mais tranquila, e aquela ansiedade, aquele medo de perder, ele sai de cima de você. E aí você só tende a evoluir dessa forma, quando você tira esse medo, essa ansiedade de operar. E a psicologia dos quindos, ela proporciona isso. E no vídeo de hoje, eu vou trazer um vídeo aqui, explicando as minhas operações, as minhas tomadas de decisões. Se você gostar desse estilo de vídeo, já curte ele aqui e comenta o que você achou, para me trazer novos vídeos, igual a esse aqui. Certo? Então vamos lá. Eu gravei aqui as minhas operações, certo? Então eu vou passando aqui, e aí eu vou parando e vou explicando qual foi a minha tomada de decisão por trás ali. Certo? Então vamos lá. Aqui eu estava escolhendo um pá, certo? Para me operar. É o que eu sempre falo, eu não caso com o gráfico. O que é casar com o gráfico? É você parar e ficar olhando aquele gráfico ali, de forma... Por muito tempo, entendeu? Não, se eu bati o olho no gráfico e já vi que não tem operações, não tem oportunidade ali, não tem para que eu ficar naquele gráfico. Então é por isso que eu vou mudando e vou buscando. Então aqui foi a minha primeira operação. Qual foi a minha tomada de decisão aqui? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Eu vou dar uma entrada de cal aí. Muitas pessoas não dariam entrada de cal aí, né? Parece loucura, mas tem uma lógica por trás, certo? Eu não entrei aí à toa. Tem uma lógica e vocês vão aprender isso, né? Eu quero que vocês entendam como a psicologia dos 500, ela é uma maravilha, né? Porque você sabe o que está fazendo. E por mais que desse lojas aqui, eu não iria me culpar e nem ficar triste por causa disso. Não, a análise estava correta, a lógica estava correta. Se o mercado vai respeitar naquele momento ali, isso já não depende de nós, certo? Mas a lógica está certa e na maioria das vezes que isso aqui aparecer vai dar o in pra mim, certo? Porque o trabalho, a gente que estuda a psicologia dos 500, que domina essa metodologia, a gente trabalha com a lógica do preço, né? A gente aprende padrões, aprende leituras mais lógicas, né? A gente aprende dentro da lógica ali do preço, né? Por que muitas pessoas aí por aí não têm resultado? Porque simplesmente aprendem a figurinha de um padrão X, padrão Y e simplesmente querem aplicar aquilo em qualquer contexto, né? E não trabalham com a lógica do preço. E a psicologia dos 500, ela tem esse objetivo de você trabalhar dentro da lógica do preço. Então vamos lá, ó. Muitas pessoas não dariam um cao aí, certo? Por que elas não dariam cao? Elas não dariam cao porque aqui, ó, tem casa de vendedor. Bem aqui, ó. Saiu o vendedor daqui e saiu o vendedor daqui, certo? Saiu um pouquinho de vendedor aqui. Então, muitas pessoas, quando o preço chegasse aqui, iriam dar um put aqui pra entrar uma velinha vermelha. Mas por que eu dei um cao? Vamos lá. Primeiro detalhe, né, que eu observei é que o preço, ele tava canalizando pra cima. Ele tava expandindo, corrigindo, expandindo, corrigindo. E aqui ele tava na perna de expansão. Beleza, show de bola, basicão, beleza? A próxima coisa que eu olhei aqui, próximo detalhezinho, foi que esse quendo grandão aqui, ele rompeu essa região que era a casa de vendedor e deixou uma nova máxima. Perceba que o pavio de cima desse quendo verde grandão aqui, ele é muito maior do que o pavio de baixo. Significa o quê? Que ele conseguiu superar as máximas anteriores e o pavio de baixo não superou as mínimas anteriores. Isso significa, por exemplo, ó, imagina que este quendo aqui, ele tivesse um pavio aqui embaixo, né? Isso significaria o quê? Que houve entrada de vendedor, certo? Houve entrada de vendedor aqui, se tivesse esse pavio aqui embaixo. Então, significaria que tentou entrar uma vela vermelha aqui. Só que perceba que não tem pavio. Então, significa que não houve disposição de vendedor de entrar, nem muito menos para tentar romper essa mínima aqui anterior. Então, a gente vê presença forte de comprador e uma máxima lá em cima. Esta máxima lá em cima, muitas pessoas chamam de preço futuro ou simplesmente de nova máxima, certo? É como se fosse uma abertura de caminho para novos compradores passar. É como se fosse basicamente isso. Então, por causa desses requisitos aqui, eu entrei de cao aí, certo? Observei também outra coisa. Eu observei que nessa região de vendedor, saiu bastante vendedor aqui, saiu bastante vendedor aqui, show de bola. Aí, o preço encostou aqui em casa de vendedor e a gente vê que saiu o vendedor, mas aí o comprador já defendeu aqui com bastante força. Significa que não tem tanto vendedor aqui, o vendedor já tentou entrar daqui e não conseguiu também. Então, o vendedor, as velinhas vermelhas no caso, para ficar mais simples o entendimento, tentaram entrar aqui várias vezes e não conseguiram ganhar mercado. Então, o comprador, agora ele vai subir com tudo para tentar romper essa região e buscar esses novos alvos aqui em cima, esse paviozão aqui. E bem aqui, é porque a gravação não mostra, mas bem aqui atrás tinha um alvo também de comprador. Tinha um topozinho aqui que tinha todo esse gap aqui para cobrador andar, certo? Por isso que eu entrei de cao aí. Então, vamos ver. A gente vê que vendedor já tentou entrar na ponta desse pavio aqui, mas já recebeu um tapão aqui dos compradores, porque tem domínio muito grande nessa vela aqui verde de compra, certo? É por isso que é importante a gente estudar e aprender, porque nem toda vela muito grande, muito exagerada, é kendo de exaustão, certo? Muitas pessoas acham que kendos grandes, todos os kendos grandes são kendos de exaustão e não são. Tem kendo de domínio e tem kendo de exaustão. Então, é certo que muitos kendos grandes, ele tem dois significados, ou ele é de exaustão ou é de domínio, certo? É por isso que é importante a gente entender as leituras dos kendos, para a gente saber se é um kendo de exaustão ou de força, de domínio. Beleza, deu ruim, show de bola, eu alterei os soros ali e eu ia dar uma entrada de kaw aí para essa próxima vela aí, só que eu não gostei da movimentação desse último kendo aqui, certo? Por isso que eu não entrei de kaw. Eu ia entrar de kaw, depois eu não gostei da movimentação, fiquei indeciso e resolvi procurar outro par de moedas, certo? É muito importante você manter o seu controle emocional, certo? Opere de forma consciente, nunca tente operar. É claro que com o tempo isso fica automático na sua cabeça, mas sempre tente ficar no momento presente, sabendo o que está fazendo. Não se desespere, toma um loss, respira e parte para a próxima, não se desespere, certo? Então aqui eu estava procurando outro par de moedas, abri o bitcoin aqui para opções binárias, para a função binária aqui e vi que estava uma movimentação legal, certo? E aqui eu vou fazer algumas operações aqui, certo? Vamos ver. Eu estava analisando aqui a estrutura do mercado, é sempre importante para você trabalhar junto com a estrutura. E eu olhei aqui atrás para ver se tinha barreiras, se tinha alvo de preço e tudo mais. E o que eu observei aqui? Esperar eu fazer a operação para me explicar. Estava entendendo aí, quando eu tiro o zoom, eu tento entender a estrutura que o mercado está trabalhando. Mas lembre-se que a gente sempre prioriza micro aqui, as micro tendências, certo? Vamos lá. Eu vou fazer uma entrada de venda aí, né? Ou seja, eu vou acreditar que vai entrar uma velhinha vermelha aqui. Por que isso? Vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui é uma casa de vendedor. Saiu bastante vendedor aqui, certo? Show de bola. Aí a gente vê, nessas velhinhas aqui, grande domínio comprador. Nessa aqui e nessa aqui. E depois uma fraqueza de comprador, certo? E de repente, o comprador vai lá em cima, tenta ganhar mercado aqui. Não consegue superar essa máxima aqui. Não consegue fechar acima dessa máxima e recebe um tapão aqui de vendedor. Beleza. Aí a vela cai aqui para baixo e fecha dentro da região de casa de vendedor. Ou seja, a vela tentou duas vezes consecutivas. O pavio, ele fala muita coisa, certo? Por isso que é muito importante a gente entender sobre pavio. Olhando esse pavio aqui, você vê que ele tentou ir lá em cima. Beleza, recebeu um tapão. Aí aqui, tentou novamente ir lá em cima uma vela verde. Só que quando chegou aqui, compradores receberam um tapão dos vendedores. E foram empurrados até aqui embaixo. Foram empurrados até aqui embaixo. No finalzinho da vela, houve uma pequena rejeição dos compradores empurrando aqui para cima. Mas perceba que essa rejeição não teve força para fazer o preço voltar novamente aqui para cima. Terminando abaixo de casa de vendedor. Isso aqui é bem basicão. Olhando aqui. Quem que você acha que está dominando aqui? Vendedor, está vendo? E olha onde essa vela vermelha, ela fechou. Ela fechou abaixo de onde está entrando o vendedor. Certo? E ainda deixou uma nova mínima aqui embaixo. Significa que o comprador só está reagindo daqui. Certo? Então, outra coisa também que vale observar é com relação a esse momento aqui também. Tem um momento aqui que se iniciou aqui. Então, a gente tem toda essa região aqui para ele tentar vir corrigir esse momento. Certo? Então, por isso que eu entrei de put aí. Acreditando nessa força de vendedor. Beleza? Vamos ver aí. O comprador tentou buscar o mercado. Tentou, tentou. Mas não tem outra. Tem muito vendedor presente aí. A própria vela, o próprio pavio, ele fala isso, né? Sem contar as zonas de preço que eu já observei também. Então, não tem outra. Caiu o vendedor aí. Bonito, ó. Tranquilo, né? Operação tranquila. Sem se afobar, sem se desesperar. Tranquilamente, eu fiz essa operação. Beleza. Ó. Percebam como essa vela vai terminar. Ela vai deixar uma nova mínima. Certo? Era para eu entrar nessa próxima vela aí, ó. Essa vela vai fechar. Era para eu entrar na próxima. Por quê? Porque essa próxima aqui, ela deixa uma nova mínima. Certo? Ó. Ela deixa uma nova mínima e não trave nenhuma região tão forte de comprador. Certo? Então, tem um caminho livre para o vendedor descer aqui. Ó. Era para eu entrar nessa próxima aqui, ó. Só que eu vacilei. Né? Eu vacilei. Eu não... Não que eu fiquei com medo. Mas eu não prestei atenção nessa velinha aqui. Ela deixou a mínima. Tudo bem. Só que eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Por algum motivo, eu deixei passar. Eu me distraí e não prestei atenção nisso aqui. Mas era para eu entrar aqui nessa aqui também. Aí, já fica de exemplo, ó. Por que a gente entraria nessa próxima velinha aqui, ó? A gente entraria porque, como eu te falei, tem um momento que se iniciou bem aqui, ó. E terminou aqui. Então, tem toda essa região para eles corrigirem o preço. Aí, esse candle aqui, ele deixou a nova mínima abaixo da mínima anterior. E eles não conseguiram superar a máxima anterior, certo? Então, tem todo esse caminho aqui, ó. Para vendedor percorrer, certo? Então, por isso que valeria a entrada de put aí, né? Acreditando na entrada de uma velinha vermelha aí, certo? Vamos lá, ó. Está se movimentando, show de bola. Estaria dando um intranquilo se a gente entrasse aí. Beleza. E aí, ó. Eu já observei que o... Ó, preste atenção. Está acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Certo? Tentou entrar comprador duas vezes, mas vendedor defendeu duas vezes aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Tem essa região de comprador, né? Ó. E aí, vendedor está tentando romper, mas comprador está defendendo duas vezes aqui, ó. Impedindo que os vendedores, eles rompam essa região. Observem isso, certo? Então, vamos lá. Preste está se movimentando. Tinha dado o win aqui, se eu tivesse entrado aqui, né? Essa operação aqui vai dar o win. Tranquilo. Era bonitona. Eu não sei nem por que eu não entrei nessa vela aqui. Certo? Aí, na próxima operação... Vamos lá. Na próxima operação, eles conseguem deixar uma nova mínima, né? Ó. Eles conseguem. E rompem a região com bastante facilidade. Certo? Aí, o que é que acontece aqui? É o que eu sempre falo, né? Quando a gente sabe o que está fazendo e a gente toma loss, fica tudo mais leve. Por quê? Porque o loss, ele vai ter uma explicação, né? Eu não sei se você já passou por aquela situação onde você entra em uma operação e toma loss e não entende o porquê e fica se martelando, né? Mentalmente. Pô, eu tomou um loss, parecia tão forte essa região. E você tomou um loss, certo? E você tenta buscar explicações, mas você não tem ainda na sua cabeça algo que racionalize aquela operação ali e justifique aquele loss. Na psicologia dos skins é uma maravilha, porque tem como a gente justificar esses loss, certo? E nessa operação foi isso que aconteceu. Por que eu entrei de put aqui? Porque, como eu falei, tinha um momento pra ser corrigido, certo? Tem um momento aqui que tinha todo esse espaço pra ele vir buscar aqui embaixo. E essa velhinha aqui vermelha, ela rompeu com bastante facilidade. Ela teve a rejeição, mas no finalzinho ela rompeu com bastante facilidade. Só que depois que eu percebi que ela teve uma movimentação de choque, certo? Que é aquele pulão forte pra mesma direção. Então, ó, eu vou voltar aqui pra você ver como é que terminou essa velhinha. Ó, nos últimos segundos ela dá o pulão pra baixo. Tá vendo? Isso é uma movimentação que a gente chama de movimentação de choque, certo? E aí eu entrei de put, acreditando também nesse domínio aqui. Nesse domínio de vendedor aqui, ó. Certo? Levando em consideração que tinha esse momento pra ser corrigido ainda também. Beleza. Aí eu entrei aí e ele até respeitou. Até entrou o vendedor. Se você perceber, até entrou o vendedor. Entrou o vendedor, beleza. Até então tava tranquilo. Só que perceba que vai entrar o comprador. E eu vou explicar o porquê entrou o comprador. Ó, entrou o comprador. E aí essa operação aí ela vai dar loss, certo? Mas é bom vocês observarem isso e entenderem o porquê, né? E saber que tem explicação pro loss, né? Então vamos lá, ó. Ó, ela tá dando loss, tá subindo o comprador. Tá naquela briga de indecisão. O comprador tá subindo, o vendedor desceu. O comprador tá tentando subir. O vendedor tá defendendo. Então tá nessa briga forte aí. Ó. Perceba. Ó. Nos últimos segundos ela vai tentar respeitar, mas nos últimos segundos vai dar loss. Ó. Nos últimos segundos ela subiu. E por que deu loss? Vamos lá entender. Ó. Deu loss porque... Pelo uma falta de atenção minha. E também... Não por uma falta de detenção, mas porque eu priorizo sempre operar de abertura, né? Então como eu priorizo sempre operar, né? Fazer as minhas operações de abertura. Quando essa velinha aqui fechou, eu já entrei na próxima aqui. Certo? Só que quando essa velinha verde, ela abriu... Olha onde ela abriu. Ela abriu acima de gap, acima da região de comprador. Então ela abriu aqui em cima. Nessa região. Acima de onde? E onde tem domínio comprador. Aqui tem domínio comprador. Tem domínio comprador aqui em cima. Aqui em cima também tem domínio. Tem domínio aqui. Domínio aqui. Certo? Então aqui é uma região de suporte. Ele abriu acima do suporte em gap. É por isso que subiu o comprador. Então observe sempre. Sempre que você tiver uma vela que abriu em gap acima de um suporte, a vela vai subir. Se abriu em gap, né? Acima, abaixo de uma resistência, a vela vai descer. Então imagina... Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, porque isso aqui é muito valioso. Imagina que aqui você tem uma resistência. Imagina aqui que o preço está subindo. O preço está subindo aqui. Está subindo o comprador. Aí vai acontecer isso aqui. A vela vai abrir lá. Ela vai abrir aqui. Ela vai abrir em gap e já vai pular aqui. Certo? Isso aqui é uma resistência. Ela abre em gap. A próxima vela era para abrir aqui verde. E tentar ir buscar lá. Só que acontece isso. Elas abrem aqui. Se acontecer isso, uma vela verde não atender, se abrir uma resistência acima, assim, dar um pulão, vai acontecer isso aqui. Porque ela vai descer para fechar esse gap aqui. Certo? No suporte é a mesma coisa, que foi o que aconteceu aqui. Se você tem um suporte, se você tem um suporte, você vê os vendedores descendo aqui. Se você vê os vendedores descendo. A próxima vela era para abrir aqui, no fechamento desse quendo. Era para abrir aqui e descer. Só que acontece isso. Ela abre aqui em gap. Certo? Ela abre em cima do suporte. Então, vai acontecer isso aqui. Ela vai subir, certo? Para fechar esse gap aqui. Isso tem a ver também com exaustão do preço também. Os vendedores colocaram tanta força para alcançar esse alvo aqui. Que acabaram esgotando todo o seu dinheiro. Então, o preço ele dá aquele pulão e deixa o gap fechando aqui. Abrindo aqui na região do suporte. Vai subir o comprador para fechar esse gap. E o comprador ganha mercado. Até porque é uma exaustão dos vendedores aqui. E foi o que aconteceu aqui. Certo? O preço ele abriu em gap. Ele pulou e abriu aqui. Certo? Eu vou até voltar. Que é para vocês observarem isso. Que é muito importante. Ó. A vela vai dar aquele pulão para baixo. Eu também não tinha observado isso. Aí, ó. Abri em gap. Acima do suporte. Era para me dar uma entrada de cal aqui. Certo? Só que, como eu priorizo entrada de abertura. Acabou que abriu em gap, né? Em cima do suporte. E eu tomei um loss aí. Por esse detalhezinho. Mas eu fiquei triste? Fiquei desmotivado? Não. Por que não? Porque eu sei o que eu estou fazendo. E isso é o motivo também do meu erro. E isso é muito bom, né? Na maioria das vezes eu vou acertar. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Então vamos lá para a próxima operação. Detalhe. Vamos entrar um pouquinho aqui na questão de gerenciamento. Um dos meus gerenciamentos mais avançados. Perceba que eu tomei loss aqui. 68 dólares. Se você perceber aqui. Eu não perdi 68 dólares. Eu perdi apenas 20 dólares. Que foi o que eu iniciei aqui na mão de soros. Certo? Então eu perdi apenas 20 dólares. E não 68 dólares. 68 aqui era a soma dos lucros. Beleza? Então o que é que eu faço na próxima entrada? Para recuperar o loss. E ainda sair positivo. Eu vou fazer. Eu vou operar como se nada tivesse acontecido. Então eu vou. A minha próxima operação. Eu vou entrar com 68 dólares. Como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas vão se assustar. Nossa, mas você vai dar uma entrada de 68 dólares. Lembre-se que isso está dentro do meu gerenciamento. Então tem um planejamento por trás. Para mim está fazendo isso aqui. Então está dentro do meu gerenciamento. Então se eu perder essa operação agora. De 68 dólares. Eu vou estar perdendo aí. 88 dólares. No caso. Então está dentro do meu gerenciamento. Certo? Então a próxima operação. Eu vou entrar como se nada tivesse acontecido. Eu vou entrar com 68 dólares. Lembrando que isso tem a ver também com minha autoconfiança. Eu sei o que eu estou fazendo. Por eu saber o que eu estou fazendo. Eu opero com bastante confiança. Eu sei que a porcentagem de 10 operações minhas. Fica uma porcentagem muito boa de assertividade. E é muito importante você fazer isso também. Certo? Você saber a porcentagem de assertividade que você tem. Pega as últimas 10 operações que você tem aí. E tenta saber a porcentagem de assertividade que você está tendo aí. Certo? Então vamos lá. Eu vou entrar como se nada tivesse acontecido. Eu estou desesperado? Estou na água? Não. Estou tranquilo. Porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que se eu perder aí. Está dentro do meu planejamento. Então aí ó. Eu vou entrar. Eu entrei de cal. Por quê? Eu entrei de cal aqui. Porque o preço ele estava se movimentando aqui assim ó. Ó. Ele estava se movimentando aqui. Deixou um alvo aqui embaixo. Fez a correção aqui dentro de 50% da última pernada. Isso aqui eu já ensinei aqui no canal. A questão das estruturas e as correções de mercado. E agora a gente tem um detalhe muito importante aqui ó. Perceba que eu falei que o preço iria vir corrigir esse momento aqui ó. Certo? Só que olha o que acontece. Ele não vem corrigir o momento e forma outro momento aqui ó. Então tem esse momento aqui agora. Certo? Então o preço agora ele tem esse alvo aqui para tentar corrigir. Certo? É por isso que eu entrei de cal aqui. Outro detalhe que eu observei também é que esse Kenda aqui deixou uma nova máxima. E não conseguiu superar essa mínima aqui ó. Anterior. Certo? E eu vi bastante força aqui de comprador. Observando também que a gente está acima de casa de comprador. Então tem esse alvo aqui. Tem todo esse gap aqui para a gente encaixar Kendas Verdes né. Para ele buscar aquele alvo lá em cima. É por isso que eu entrei de cal nessa próxima operação. Beleza? Vamos lá ó. Observem que essa vela verde deixou uma máxima. Não conseguiu superar a mínima anterior. Tem um momento aqui que precisa ser corrigido. Por isso que eu entrei de cal aí. Então vamos lá. Observem que está existindo uma briga muito grande. É... Entre comprador e vendedor aí. Certo? O comprador está pressionando forte ó. Para cima. Conseguiu superar a máxima anterior. Que é essa máxima aqui desse Kenda. E deixou uma nova máxima. Certo? Vendedor. Ele tem... Eles tomam ó. Perceba que os compradores tentaram subir. E tomaram um tapão bem aqui ó. Na ponta desse pavio. Então já é um sinal também para a gente começar a observar. Eles tomaram um tapão aqui porque ó. Tem entrada de vendedor aqui. Tem entrada de vendedor aqui atrás também. Certo? É por isso que eles tomaram um tapão ali ó. Porque aqui atrás tem... Regiões... De... De vendedor. Certo? Então aqui é um ponto já para a gente começar a observar. Para não... Não vacilar. Certo? Ó. Vamos lá. O vendedor está pressionando. Vai dar um infarto aí. Mas ainda vai dar o vinho. 1... 2... 1... Então... É isso pessoal. É simples. Certo? É só você saber o que está fazendo com o controle emocional. Né? Lembrando que... Com relação aqui aos valores. Né? Muitas pessoas não vão entender a lógica por trás do gerenciamento. Mas... Eu entrei aqui com 68. Porque eu sabia que estava dentro do meu planejamento. Né? Eu perdi essa aqui. No caso aqui eu não perdi 68. Eu perdi apenas 20. Que foi o que eu iniciei. Certo? Então perceba que... Nesse 68 aqui. Eu só perdi 20 dólares. Certo? Então se eu perdesse... Essa operação aqui eu estaria perdendo, né? Os 20 dólares iniciais. Mais o 68 que iria somar 86 dólares. Certo? Então isso estava dentro do meu planejamento. Beleza? É muito importante você planejar antes de fazer suas operações. Você ter um planejamento de controle aí do que você vai fazer. Tanto mental como também financeiro. Certo? Então antes de finalizar essa aula. Eu queria falar para você que eu estou com as vagas abertas para a minha mentoria em grupo. Que se inicia dia 3 de fevereiro. Com valor acessível para todos. Então se você tem interesse em aprender todos os segredos da leitura do Quindo, né? Das movimentações de preço, do Vela Vela. Link aí na descrição e fixado nos comentários desse vídeo. Certo? Se você quiser mais informações e quiser já fazer a sua inscrição. Certo? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. É nóis. Tamo junto. E falou.